E agora você está precisando de um serviço de um pedreiro, de um bombeiro hidráulico? Esses e outros profissionais autônomos vão poder ser encontrados com mais facilidade, viu? Sabe aonde? Em um aplicativo lançado agora, não é não? Conta aí, Josi Freitas. É isso, Miguel. O aplicativo tem trabalho que vai ser lançado hoje. Estou aqui diretamente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho para explicar um pouquinho mais como vai funcionar esse aplicativo. Eu estou aqui do lado do secretário Renan Hitler. Bom dia, Renan. Fala um pouquinho mais sobre o aplicativo lançado hoje, né? Isso, estamos lançando hoje o aplicativo para os autônomos, né? O Tem Trabalho, nas plataformas do Apple e as plataformas Android. Então, esse aplicativo facilitará, garantir aos trabalhadores e trabalhadoras autônomas a intermediação desses negócios. Então, nós temos até hoje 16 mil negócios gerados através desse cadáver de autônomos que nós temos na nossa rede, no nosso banco de dados do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho. E esse aplicativo vem para a gente poder ampliar esses negócios e facilitar que aqueles que precisam de uma faxineira, precisam de um bombeiro hidráulico, precisam de um marceneiro, precisam de um cuidador de idosos, de um cuidador de idosos, tenham nesse aplicativo a facilidade da intermediação desses negócios. Renan, tem alguma expectativa de quantos serviços vão ser ofertados assim nos próximos meses? A expectativa é que de outubro a dezembro a gente gere mais de 4 mil serviços, garantindo aí, até agora nós temos mais de 2 milhões de reais que foram movimentados através desses pequenos negócios e o compromisso do governador é humano é garantir a facilidade desses trabalhadores e trabalhadoras terem essa intermediação por meio desse aplicativo. Obrigado, Renan. É isso. Ô Miguel, mais uma iniciativa e agora o aplicativo vai melhorar, vai facilitar bastante para você que está precisando de emprego, essa intermediação entre o cliente e o próprio usuário. O Renan falou muito de algumas opções, faxineiros, pedreiros. Então fica aí já, alerta, a dica, baixa o aplicativo, tem trabalho, porque com certeza vai ajudar bastante. Eu volto com você, Miguel. Muito obrigado, viu, Josi, pelas informações, um aplicativo que vai fazer a conexão, né, da pessoa que está precisando de um pedreiro ou até mesmo de um bombeiro hidráulico, como é o meu caso, porque tem um vazamento lá em casa, Josi. Eu vou entrar nesse aplicativo e já vou fazer a contratação. É a prestação de serviço aqui no nosso Balanço Geral e essa ruma de gente em busca de uma oportunidade. Avisa para esse povo aí que vai dar certo, viu? É hoje, a carta de encaminhamento em busca aí do emprego, tá certo? E essa é a data sazonal, as vagas temporárias do final do ano e eu já fico aqui na torcida, inclusive, tomando meu cafezinho, vendo essa ruma de gente aí na fila no IDT Cine e eu tenho certeza que hoje vai ser o dia que a porta vai abrir. E eu sou pé quente, viu?